Então vamos lá né mano, começamos mais uma edição, essa aqui é da quinta-feira, quinta-feira 12, porque aí né, a sexta-feira é 13, mentira, hoje é 29, nada a ver né mano, copa ousadão, rola ali um né, por uma hora, a galera degladia atrás de pontos corridos que estão perdidos por aí, mas na verdade o foco né, né, no chegar no final e ser vencedor, é legal também né, é legal também, mas o legal é se você fizer isso tudo com um deck ousado meu irmão, deck ousado o que é? O que é um deck ousado? Mano, aquele que não é aquele deck manjado, feijão com arroz do dia a dia ali, ah vou ver Samurai negócio, não rapaz, tem ali as regras e tá aberto pra todo mundo, é só vir né, aberto a querer brincar, se divertir e ser ousado mano, então é só chegar no nosso Discord, link tá em todo lugar aí, mas se você entrar lá no Facebook do seu tio, vai tá lá no link do nosso Discord, ou também tá nos nossos vídeos também né, em qualquer lugar. Vamos lá, aqui nessa edição aqui, com a gente temos o Almauri, o Aposenta, o JP da Federal, Nube Opressor, Jeremias, Arturges, o Yugi Mudo, Yami Bakura, Power Guido, o Pablo Júnior, Taka, Tetsutrude e o Gar, tá bom? São essas pessoas, são essas pessoas. Bones vs, hum, rapaz hein, vou nem chamar de um save, vou chamar de né mano, Dragunity, Dragunidoso, Dragunidade chegou, chamou outro na mão, já se equipou, chamou e foi pro cemitério, cavaleiro maluco doido, chamou Mari Joana, equipou os zins ali, agora manda pro cemitério ganhando o ataque, como foi pro cemitério consegue destruir, mas a carta do PT impede o golpe, com ela não tem golpe não meu irmão, ele não quer saber de nada, e Mundo Zumbi? Ah, achei que ia vir o combo, não veio mano, transformou em zumbi, mas né, não, mas isso é bom, isso dá uma, né, que ele precisa serista guerreiro ali, é, mas acabou, acabou, não adiantou de nada, pô, faltou o combo mano, faltou o combo, transformou em zumbi, depois tem que matar e roubar né mano, é assim que o zumbi faz, saiu no canal lá hein, deckzinho lá com o Mundo Zumbi, peguei um carinho pra esse zumbizinho mano, zumbizinho, legal, legal, gostei. Fusão da cone, ih rapaz, os caras usam isso mesmo rapaz, tá bom, e o Gimuda, é a vez dele mano, do menino sensação, já chegou, tá com eles mano, grande hierático, primeiro monarca, pô, revelou cedo demais hein, será? Acho que ele ia destruir, não sei, que o cara chega ali atrás né, e depois faz o combo dele ó, tributou um direto na mão, destruiu lá, aquele lá foi tributado, teve dois ali, consegue fazer, um sincro dez, dez né mano, com dois e mais oito, agora passou ali três mil seco, rapaz ele tá fazendo hein, tá fazendo o hierático como deve ser feito hein mano. Na ousadia e, precisão, precisão mano, precisão não quer saber de nada, ele vai lá, redondo, redondo rapaz, e o Gimuda, e o Gimuda tá aprontando hein, olha que bonito, bacana, legal, raio de luz, profundeza, será que vai ser banida essa Umbi de novo? Ih rapaz hein, ih rapaz hein mano, ih rapaz hein, caramba, o Pardal só usa deck do ano 1 mano, tem uns gins ali né, voltou pro Pardal, barreira de ajuda, nossa ele sacou ela, ele sacou ela, tem três barreiras, mostra as três, colhe um card lá né mano, o cara usou ataque furtivo ali né pô, como que não quer nada? Mas já tá destruído a trap, acho que ele errou a trap da baleia né mano, aí tá, deu o clash com um, bateu com outro, no final ele renasce, um barreira do gelo do cemitério, é a vez do macão, vai conseguir fazer milagre, não tinha nada pra baixo pra destruir né mano. Agora foi lá, Jinzo nega a trap, bate com um, o outro vai direto, é rapaz, só decks compostos hoje em dia aqui mano, esse aí vai ser o Jinzo de gelo, o Jinzo da barreira, a barreira de Jinzo, eu não, meu Deus do céu. Ih rapaz, olha ele aí moleque, meu Deus do céu, bergue do céu, eita rapaz. Caveira Samurai mandou, é o combo de novo, é o combo de novo, faltou o né, o negócio que transformou o oponente em zumbi, ia ser até bacana ali mano, porque né, esse é o que a gente botou no canal né, porque ele precisa ser peixe né, precisa ser coisinha ali, acho que precisa, deixa eu ver aqui mano. É o monstro peixe, aí se ele transformasse em zumbi já era mano, ou seja, talvez era mais vantagem de deixar dois monstros ali e ver o que faz, não sei, não sei. Agora transformou, será que vai valer a pena? Porque o cara encheu de trap ali, meu irmão. É o deckzinho de peixe dourado é cheio de suporte também mano, pra reviver, ou pra né, fazer as coisas. Mandou um posto, mas a skill é só até o final ali mano. Ele chamou, pode chamar um zumbi do cemitério do oponente, Gozu que tava lá, ainda chamou outro zumbi da mão, não quis bater em ninguém, agora no final da fase dele acabou, acabou o efeito de peixe. E agora sim que ele ataca, pô, podia ter tracado antes, mas era que os caras não eram peixe, agora é peixe ó, agora é peixe ó. Hum, destruiu um, destruiu o outro, atacou já era, não deixa o peixe virar peixe não rapaz, senão acontece isso aí rapaz. Meu Deus do céu, não pode, não pode mano, ou pode sim mano. Mako passou a tarrafa mano, passou a tarrafa. Jean Quieto, quem se comprou vida, deu o burn, comprou vida. Mandou suas fleurs de fleurs, esse deck, esse neck né mano. Com uma vidinha a mais agora tá com 5.500, chamou mano, chamou o Cybertank, turno 1, mas o cara tinha, o cara tinha, então ele não vai cair nojão mano. Não vai cair nojão mano, turno 1 mano, não pode atacar também né. Então salvo pela bolinha mano, bolinha de couro. Puxou o campo ali, ninguém passa pela bolinha, defesa suprema. Ah, danado, danado, counterou, counterou o câncer mano. Olha o Jeremias como vai, aí não, aí foi tentar a ousadia demais mano. Botou em ataque a bolinha de couro mano, nunca faça isso mano. Ainda aceitou o golpe ainda mano, mas aí ele foi de propósito pra ter o Monarca. O Monarca ele não pagou né, passei dois tributos, ele só né, botou ali um ataque, agora vai tomar. Eita, voltou ali, mas ele tá imortal agora né mano. Ah lá, tá imortal, tá imortal e o cara não tem vida pra pagar né, pra fazer mais efeito canceroso. Então, o cara tava perfeito pra fazer o turno 1 ali do trancamento mano. Caramba, bolinha de couro salvadora moleque. Botou ali mais um pouquinho de aromagem, só falta um aromagem né mano, mas tá, o jardim tá ali. Janketo, uma pouco de vida. Ih rapaz, daqui a pouco vai ter outro cyber ali mano. Jeremias, compra que não compra, compra que não compra. Ele tá esperando o Monarquinha né, talvez. Sei lá meu irmão, sei lá. Trancou ali mano, senão ele já tinha feito já também o papacapim dele ali moleque. Só vai pra lá que eu vou pra cá. Aí conseguiu, alma do puro, 800, chamou, cyberstay mano. É o efeito, dragão supremo. Poder do guardião, tomou 2700, mas ainda tá vivo rapaz. Ainda tá vivo rapaz, agora ele conseguiu, tributou ali. Ordeu o poder do guardião, jardim do aromagem, 3900 e mais o poder do guardião. Aí sim rapaz, aí sim, counterou o câncer. Duas vezes rapaz, vê se isso não é uma história de superação rapaz, do Jeremias. Que isso mano, o câncer tentou uma vez, ele não. Tentou do a vez, não rapaz, o corpo é fechado aqui rapaz, sai pra lá moleque. Tá bom, um curíbo, um curíbo, conta vários dragões. Quem vence, quem vence mano, mandou pro cemitério. Só bateu, ativou o efeito curíbo né mano, então só passou o turno ali, porque já não ia ganhar muito ali naquele negócio. Mas no outro turno, vinha o Mausoleo. Pagou quanto? 2000, pôde chamar um bicho de dois tributos. Agressivo. E, voltou pro deck. Eeeh, eeeh, meu deck de uma play só mano, que eu pago a vida toda pra conseguir isso. E, no final não consigo nada mano. Ele ia tomar outro dragão supremo dos olhos castanhos ali mano. Yugi mudo, passando a carroça, passando a carroça. Eita rapaz, é os lumbras, é os lumbras. Já chegou, nossa, solitário já era o surfista ali mano. Agora comprou e botou. Caramba, trocou de deck mesmo, ainda bem que eu vim aqui rapaz. Olha, play. Espinha, crawler, play. Só mata, só mata. Mas também é braba ela né mano, 2 e 100 também, rapaz, é nervoso né. Voltou dois, chamou as mascarinhas. E quando tem um monstro, mais uma máscara, o que você que chama esse palhaço voador aí do espaço mano. Todo colorido, triste, feliz e indiferente. E tem uma criança verde ali que eu nunca entendi que tá ali pendurada nele né mano. Chamou 3 e 300, a mascarinha de vestígio volta pro deck. Porque ela tem que tá lá né, pra caso esse cara seja retirada do campo. Aí meu irmão, aí sobrou o que? Ih, aí ele ali ó, aí ele ali ó. Finalizou com o cão. Cão o que? Condenação rapaz, com você. Segue daí Lombardi. É Silvio, essa piadinha aí, eu me demito Silvio. Não Lombardi, fica aqui Lombardi. Não Silvio, eu não sou pago pra isso não. É, essa piada aí não tem como né. Hum, hum, hum. Hum, os caracurem, hum, os caracurem. Tá bom, um com o outro, não conseguiu fazer 5. Aí o caracure tem um negócio errado aí, caracure. Tá bom, comungão, vai mandar 5, já destrói suporte. Já tem o ali, ih, vai destruir o monstro também. Depois vai voltar pro topo do deck. Tipo, topo, ele escolheu voltar mano. Escolheu comungão, comungão ativou, destruiu. Maréfolio escolheu, destruiu também. E ainda teve o Lâmina também, que eu nem lembro o que ele faz. Acho que ele volta um negócio ali também, ele volta pra mão. Comungão voltou. Ah, o Legadão deu uma protegida ali né, eu acho. Então tá certo, tá certo mano. Agora foi lá, Cenoura dá mão pro cemitério. Laço que une, 2 e 200 ali. Ele passa pra defesa, morre e chama outro do deck. Ela tem ataque, vai passar pra defesa, mas né, tá falecida. E agora o Lâmina, pô, por que o cara não chamou o mesmo bicho mano? Pô, podia ter ficado, pô, pô, caracure. Aí não né, caracure. Ele ainda não, depois não bota nada no campo ainda, caracure. Ah, caracure, se não tá passando vergonha aqui, gente. Não acredita no que o amigo fez ali não, tá gente. Caracure é legal, mas o cara tem que fazer certo mano. Ainda dá, 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 dá surrender no final ainda. Meu Deus do céu, tira esse deck, tira esse deck daí mano, tira esse deck. Não, tu não merece deck não, tira esse deck daí, não. Aí que a gente ficou olhando pros erros mano, porque a gente viu que você... Meu Deus do céu rapaz, é o Ué né, grande rapaz, grande tunzinho, tunzinho das mecânicas louca. Eita, tá. Fortalece aí amigão, deixa aquele like bolado pra gente, se inscreve também caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito, beleza? Tamo junto? Então valeu hein. Vai trap ali, ele vai chamar o dragão e depois atacar por cima, chamando alguém da mão também mano. Então, o aposento tem que ser rápido. Pegou o Heato já batendo ali, força espelho, vai todo mundo voltar pro deck. É isso aí, ficou só nisso mesmo. Agora o cara revive, o dragãozinho. No turno dele esse dragão já pode atacar, mas não só isso. É, foi só isso mesmo, não tinha ninguém na mão pra chamar mano. Nossa cara, era ali que era pra ter acabado mano. O cara tá com um combo mano, a tríplice na mão moleque. É a tríplice. A Sernal ainda puxou mais um ainda né mano. Tá bom, 2.500. Passou por 100, 2.500, ainda tem 1.600 ali né. Fechou redondo né mano. Caramba, tava tudo na mão dele. Mas também mereceu mano. O cara tá jogando de Tum, ainda vai botar um afogamento no Tum. Afogamento é o pior inimigo do Tum mano. Enfim, tá aberto hein rapaziada. Ali ó, quem é o ousadão? Manda exclamação, votar, espaço, os participantes. Os participantes mano. Se você mandar errado aí ó, o bot vai botar lá ó. Amauri, Taka, Noob, Aposenta, Yugi. Tá bom? As opções. Tá bom. Vencedor, tá aqui ó mano. Yugi mudo. Yugi mudo, rei dela. Rei das aromagens mano. Ele conquista todas com seus hieráticos mano. Com seu aroma perfumante do campo. Mas show de bola mano, valeu pra todos os participantes aí. Aquele salve especial aqui pra Amauri mano. Realmente. Venceu a Copona. De novo, de novo. Venceu a Copona de Aromar de... Não rapaz, calma aí. De Silvestre. E Peixe Dourado mano. Então esse deck gosta demais né. É isso aí rapaziada. Obrigado pra todos aí mano. Valeu a Unded, o Joy. Pardal, que não pode narrar e jogar ao mesmo tempo. Então ele só jogou dessa vez né. Tava lá nos participantes também. Foi God mano, foi God. E aí